E, Cacá de Sonsso, cumprimento todos os vereadores e vereadoras. Quero cumprimentar aqui a todos que estão nos ouvindo através das áreas FM, Jerefato FM, Matamari, Inaborado FM e nosso amigo Beto do Carajú. Cumprimento a todos que estão nos ouvindo e assistindo através do Youtube, via internet e Facebook. Quero começar a ter minha fala hoje, falando sobre a visita, uma pequena visita da Jerefato, aqui dentro da cidade, nos postos médicos. E lá a gente encontrou uma falta de respeito com Jerefato, com a população de Jerefato. Quando chegamos ali no posto médico do João Paulo II, o mundo está tendo atendimento médico duas vezes na semana. Isso é uma falta de respeito, um bairro grande daqueles. Só tem atendimento duas vezes na semana. As cartilheiras de remédio, faltando 90% dos remédios. E a história que a gente faz a pergunta aos funcionários. Os funcionários não tem culpa. Os funcionários estão lá trabalhando, exercendo o que manda e o que pode. O pessoal é educado, viu, recebe a gente com muita educação. Mas a conversa é a mesma. Está para chegar. Está para chegar. Eu acho que esse remédio deve estar vindo da China também. Quem não está vindo para chegar desse não chega. Cheguei lá no bairro Manuel Lanta Sobrinho, um bairro muito grande. Lá é que é pior. Lá falta o médico. Lá falta o dentista e lá falta o remédio. Agora não é 50%, não. Lá falta é 100%. Lá falta 100%, está a foto aí. Nós tiramos as fotos. Já foi feita a matéria, está na rede social. É 100% dos remédios. Está voltando mais doente daqueles. Isso é uma falta de respeito para a população. Eu falo mais uma vez, gestor, prefeito. Vamos com responsabilidade com o povo. Vamos agir com amor próximo. Diante da pandemia dessa que nós estamos vivendo, você chega num bairro que tem o Manuel Lanta Sobrinho. Um bairro grande daquele. Falta o médico todos os dias. Falta o dentista e falta o remédio. O que é que vocês estão fazendo com o dinheiro? Que não estão dando assistência ao povo? Isso é demais. Não pode estar acontecendo não no município. Está o vereador Deminho, o Tão Chave. Estava o Sidinei, o Tão Sidinei. Junto, nessa fiscalização. Fiquei com pouca perca, vereadores. Isso não pode acontecer não. Aí depois disso, vereadores. Estão batendo demais no prefeito. Nós estamos defendendo o povo. E falando da gestão que está derrado. O que está derrado. Será que esse ser médico nunca vai ter viariamente nas partilheiras? Tanto que a gente cobra. Isso não pode estar acontecendo não. É falta de respeito. Como eu tomei, vereadores. Não tenho tempo eu falar aqui na sessão passada. A falta de respeito da secretária de educação. Naquela literatura da audiência pública. Ela não veio aqui comparecer. Aos artistas e a nós. Da sua atração. Vocês têm que entender. que os funcionários. Que processos que fazem perivadição. Que falta de responsabilidade. Não é só para vereadores do prefeito não. Funcionário público também. Está nessa linha. Nós temos que ver. Presidente. Junto com o jurídico da casa. Nós temos que responsabilizar. A secretária com isso também. É uma falta de responsabilidade. Ela não vinha aqui com as suas responsabilidades. Aonde? Foi marcado que ela vinha. Ela não veio da satisfação aos músculos. Ao público. Não veio da satisfação a nós. Isso dá processo de medicação. E falta de responsabilidade. Doutor Ciddeiro. Você conhece muito também. Você sabe que isso dá processo para ela. E durante. Acabou aquele tempo de processo. Deve ser só para perguntar por isso. Se não fosse funcionário. Também está nessa linha. Está nessa linha. Nós temos que começar. Responsabilizar esse esforço na justiça. Porque o que a gente fala aqui. É palavra. Vai embora no ar. Palavras vai embora no ar. Nós temos que responsabilizar. Passar do preto para o branco. Já foi uma falta de responsabilidade grande. Não ter pago os artistas da terra. Com o assílio emergencial. Que veio. Do governo federal. E aí depois. Botar a culpa. Para os artistas. E não tinha medo. Que os artistas vieram. Vêem. Dá a cara para bater. Porque já tinha ido na rádio. Contra a história diferente. Que ele bota a culpa nos artistas. E isso dá uma falta de responsabilidade. Quero apresentar meus artistas aqui. Do projeto de lei. Que eu estou criando. De laiva. A laiva. E bem difícil aos artistas. Que eu não vou poder apresentar o projeto. Que é como. É. Constitucional. Mas pode muito bem. O projeto vai ser indicado ao prefeito. O requerimento. Que eu mande o projeto aqui para casa. Imediatamente. Para que a gente aqui. Vote. Estive conversando com o jurídico da casa. O jurídico. Achou melhor. Que não apresentasse o projeto. Que é condicional. Mas tem muitas coisas condicionais. Nós estamos vendo aí. Que está sendo feito. Está entendendo? Mas vamos sim. Vou atender os meninos do jurídico da casa. Vou enviar. O requerimento. Já junto com o projeto. Que tem muitos gestores. Muitos prefeitos. Muitas cidades. Fazendo isso. Não é possível que aqui seja ao contrário. Que seja ao contrário. Para os outros municípios. Os outros gestores. Não é possível que ele seja contra. A indicação que o senhor põe agora. E caminhou. Que é bem parecido com esse outro. Projeto que eu estava apresentando. Mas vamos fazer requerimento. Que está no mesmo. Não é possível que os artistas da terra. Não já. Não já. Seja beneficiado. Agora tudo junto. Com esse projeto de lei aí. Com esse requerimento. Que a demora. É só ele mandar o projeto para cá. E a gente voltar o projeto. Para que seja beneficiado os artistas da terra. Que os artistas da terra. Estão sendo codificados. Com o auxílio emergencial. Por falta de responsabilidade. O gestor. É uma falta de responsabilidade. Quero aqui falar também. Sobre a. A pintura da sinalização. De trânsito da cidade de Elemó. É uma vergonha também. É outra vergonha. Falta de respeito. Com o povo. A pintura ali. Já dá ao operadores. Oitenta por cento. Já dá oitenta por cento apagado. A pintura. Essa pintura da sinalização. Tem que ser pintura. Asfalto. A tacana de pintura. Asfalto. Que é dois anos de garantia. Você anda aí na cidade. A pintura foi feita. Na semana passada. Você já deu oitenta por cento. E ela apagada. Então a gente tem que ver. Seu Antônio. Tem que ficar. E saindo bem. Com o senhor. É um retomado. Um sagrado retomado. De conhecimento. Como que foi. Essa conta também. Se foi pintura. Asfalto. Ou se foi. Qualquer pintura assim. Está entendendo. Porque se foi pintura. Asfalto. Já tem fracaduia. Nessa tinta aí. Porque a tinta. Já tem oitenta por cento. Apagada. Você está entendendo. Então a gente tem que. Escalizar isso aí. Projeto sertanejo. Também. Faz vergonha. Papai. Se virar uma. De comer um ano. Subterço na cidade. A cidade. Está parecendo um chiqueiro. Parece que não tem prefeito. A cidade. Está toda imunda. Toda imunda. Toda imunda. A sujeira das calçadas. É. A cama. Tomando em conta das calçadas. O cintuio. Você pode subir. Rua acima. Rua abaixo. Está de uma ponta a outra. O que é que essa gestão. Está querendo para a população. Vocês nem sabem. Que essa sujeira. Traz doença. Você vê ali no. No. Projeto sertanejo. Onde. Foi na gestão de anabel. O politista. Foi conseguido. Aquelas casas. Beneficiando o povo. Com o projeto. Do governo federal. Mas eles correram atrás. E está lá. O esgoto. Céu aberto. E o marco. Tomando em conta. O pessoal. Quem está fazendo. A dupeza. Com falta próprio. Cada gestor. Agora. Fazer aquela encarnação. Tirar aquela. Aqueles. Do céu aberto. De cima. Do calçamento. Que aquilo ali. Traz doença. Não é pouco não. Traz até o coronavírus. Traz até o coronavírus. Que. Antes de. De. O coronavírus. Se estourar. Foi feito. Uma pesquisa. Se eu não me engano. Em 2003. O coronavírus. Já existia. Foi encontrada. A mostra do coronavírus. Seja realizada. Mas foi encontrada. A mostra do coronavírus. Nos esgoto. Só que. Eu não era crescido. Se eu não me engano. Em abril de 2003. Em abril de 2002. Apareceu. O coronavírus. Mais. 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 Eu vou. Mais. no final de semana e pode acontecer um carro acidente ali. Muito obrigado a todos e fica todos com Deus.